Opa, meu querido, a decisão já está tomada. André, que patavina de decisão é essa? Primeiro, é a decisão de que nós queremos justiça, que Bolsonaro pague pelos seus crimes e que esse ano de 2024 seja o ano da colheita e que ele possa colher aquilo que ele plantou, não é? A primeira decisão é essa. A segunda, em relação aos crimes de Bolsonaro, não tenha dúvidas, viu? Que tudo está caminhando para um fim, que será a sua prisão. E não adianta chorar, não, que a justiça será feita, tá bom? E eu quero colocar agora um videozinho que eu fiz, bom para a gente trazer uma luz às vezes, o que às vezes parece que as pessoas se fazem de bestas ou querem nos tratar como bobas ou não sei o que acontece. Então eu vou colocar esse videozinho aqui para a gente ver junto, é bem rápido, são 49 segundos. De que, Andréia? De verdades. São 49 segundos de verdades em relação a Bolsonaro. Eu resumi várias situações que Bolsonaro reverberou e decidiu durante o seu presidenciato, enquanto foi presidente, eu resumi em 49 segundos. Preste atenção, vamos ver, e a partir disso eu vou entrar de fato e de verdade nas informações de agora à tarde, a hora do nosso cafezinho da tarde. Vamos ver aqui junto essa situação. Vamos ver aqui na tela e vamos comentar. Bora! Cortou 60% da farmácia popular, cortou 95% da habitação, cortou 45% do tratamento de câncer, a quarta maior inflação do mundo, salário mínimo sem reajuste real em quatro anos, deu o menor reajuste do salário, R$ 6,00 em 2020, colocou o Brasil no mapa da fome, corrupção, o caso de barras de ouro do MEC, 51 imóveis, compro com dinheiro vivo, corrupção na compra de viagras pelas forças armadas, facilitou a compra de armas pelo tráfego, 100 anos de sigilo, facilitou o desmatamento na Amazônia, sucateou o Ibama e debochou de vítimas da Covid-19. Isso aqui, meu querido, que eu falei aqui, foi um resuminho, não é nem um quarto do que Bolsonaro fez e de situações que Bolsonaro ainda vai responder na cadeia, e vai responder e vai ser preso, porque não tem jeito. Mas enquanto isso, enquanto isso não ocorre, como é que está a situação do Brasil varonil? Com Lula? Vai muito bem, obrigada. Tudo jóia? Jóia! Bolsa de Valores, nesse final de ano, hoje, é o segundo recorde da Bolsa de Valores do Brasil. Significa o quê? Mais crédito, mais dinheiro e mais negócios entrando aqui no Brasil. Uai, mas... E o governo comunista? E o governo petista? E o governo que ia derrubar tudo, que ia acabar com o capitalismo, ia acabar com a economia, ia pegar o seu apartamento de 72 metros quadrados, dividir, dar para o outro, acabar com tudo. Uai, cadê o comunismo, gente? Cadê? Aquela pataguara toda de mentirada, de que o povo propaga aí até hoje, aos quatro ventos de comunismo, de que vai acabar com tudo, vai tirar sua propriedade, seu dinheiro, seu capital, bebê, 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 tudo, conversa para a boi dormir para enganar os vistas. Pois é, a Bolsa de Valores, um novo recorde hoje, bateu 134 mil pontos hoje. Significa dizer mais negócios, mais dinheiro circulando no país, mais investimentos, viu? Quando eu falo que papai lula, tem gente que fica brava comigo, não fique bravos comigo, viu? É porque está cuidando. E quando não cuida, eu falo. Vocês falam, vocês sabem. Vocês sabem, eu não tenho isso, não. E as exportações do agronegócio? Foi, foi. As exportações do agronegócio bateu recorde em 2023. Ué, o agro foi contra Lula, o agro disse que Lula ia acabar com tudo, que Lula ia perseguir os agropecuaristas, que Lula ia fazer a reforma agrária, acabar com a terra de todo mundo, e toda aquela situação, que o esquerdista comunista ia aprontar, fazer e acontecer. aprontou, fez e aconteceu. Mostrou como se governa, mostrou como traz investimento de fora para dentro, como implanta aqui um crescimento maior. Perfeito nunca foi, mas faz e tem resultados tangíveis. Entende? A exportação no Brasil de produtos agropecuários bateu recorde e cresceu, e ultrapassou a monta de 140 bi, não é mi, bilhões de dólares. Não é real, é dólares. Foi um marco histórico, o que já se alcançou nesse ano de 2023. Store, não, competência. Por que é competência, Andréia? Porque todos do agronegócio, basicamente, basicamente, porque não é todos, é lógico, eu estou sendo exagerada. Então, conspiravam contra, falavam contra, trabalhavam contra, só que viram que, diante da competência, se sucumbem. Não adianta mentir, não adianta propagar fake news, porque os números desmentem, os números estão aí para quem quiser ver. Basta pesquisar. Pesquisa que vai ver. Hoje, o recorde da Bolsa de Valores, mais investimentos para o país, e também o recorde de negócios, de exportação para o agronegócio. E o comunismo? E o governo esquerdista, comunista, xiita, radical, que ia acabar com tudo? Escreve aí para mim. Cadê? Cadê o comunismo, que ia acabar com tudo? Hein? Cadê? Eu vou responder. Eu posso responder, gente? Posso? Posso. Está na cabeça de alguns. Só que tem um porém. Não está na cabeça de alguns. Está na boca de alguns que usam disso para manipular os outros. Para que os outros pensem que quem é de esquerda é doido. Quem é de esquerda é maluquete. Quem é de esquerda é perigoso. Quem é de esquerda vai tomar sua casa. Quem é de esquerda vai tomar seu salário e não gosta de conforto. Quem é de esquerda é doido. É comunista, perigoso, come criancinha. Você entendeu? Isso é uma estratégia de manipulação pelo ódio e pela ignorância de quem é enganado. Porque quem acredita nessa presepada desse povo tem que ser muito besta para acreditar nessas conversas fiadas. Só você vê os números. Só você vê os números. A inflação não chegou a 4%. O desemprego caiu de... O menor desemprego desde 2015. Foi para 7,6% a taxa de desemprego. Ah, no outro governo? Ah, no governo que não era comunista? No governo que era de direita? O desemprego passou a 13% a taxa de desemprego. E no governo comunista, esquerdista, como eles querem, assim, dizem, o desemprego caiu como nunca desde 2015. É, é. E só isso, André? Não, não. O salário mínimo está tendo aumento real. não é o bastante, não. Porque nós, de esquerda, queremos um salário mais digno, é verdade. Queremos ter conforto, queremos ter dignidade, mas o governo fez aquilo que pôde. Como eu disse para vocês, no governo lá, não comunista, de direita, foi o menor aumento de salário mínimo da história em 2020. Aumentou seis reais em 2020 o salário mínimo lá no governo lá, que não era de comunista. Então, por favor, vamos, não seja enganado com esse tipo de retórica e com esse tipo, com esse tipo de factoide de quinta, de quinta. Porque, assim, eu até entendo que a gente possa ser enganado, gente. Ninguém, ninguém imune a ser enganado por alguma situação. Ninguém. Só que, por favor, tem que ser uma coisa bem planejada, mais robusta, não é? E não uma coisa tão ridícula como é essa de dizer que governo Lula vai acabar com tudo, vai virar comunismo, vai tomar sua casa, vai tirar seu salário, seu capital e tudo mais. Quem está fazendo isso? Você conta, eu conto. Quem é que está fazendo isso? Milley, lá na Argentina, que já disse que o trabalhador pode receber o seu salário em troca de comida. Aí, como que ele vai pagar água, luz, transporte? Vai viver de quê? De brisa? É. Pois é, Milley está fazendo isso lá, amigo de Bolsonaro. Ultraliberal. Liberal para quem? Para os ricos, para os pobres, classe média, vão se lascar. Só que eu já falei, não vai durar um ano. Milley vai cair rapidinho, viu? Rapidinho. E, meu querido, diante desse contexto, você lembra da falta de oxigênio lá no Amazonas? No Amazonas? Você lembra que ocorreu aquela catástrofe que muitas pessoas morreram porque acabou o oxigênio lá na pandemia e não tinha oxigênio em lugar nenhum e não tinha jeito e o governo federal, Bolsonaro, demorou a agir até que enviou, a Venezuela também enviou oxigênio, pois é. Uma família entrou na justiça lá e a justiça condenou o Estado da Amazônia, do Amazônia, Amazônia não, Amazonas, o Estado do Amazonas, o município de Manaus, que é a capital, e a União. Condenou os três poderes, as três entidades federativas a indenizar a família que perdeu um ente em decorrência da falta de oxigênio. Eles vão ter que indenizar a família em quase um milhão e meio, um milhão e quatrocentos mil reais. Isso vai abrir um precedente para todas as outras famílias. Cabe recurso, André? Cabe. Mas é muito importante já essa decisão que mostra que de fato, de verdade, foi uma falha muito grande dos governos estaduais, estadual, municipal e federal, viu, em decorrência da pandemia e que não adotou as medidas necessárias. E nós sabemos que os estados negacionistas que tinham governadores negacionistas e os municípios que tinham prefeitos negacionistas, todos se sentiam legitimados a, de certa forma, seriam omissos nas suas atividades no sentido de evitar mortes em decorrência da pandemia. Mas eles se sentiam legitimados em não agir. Por quê? Porque Bolsonaro tinha essa postura. E Bolsonaro, na esfera federativa da União maior, dava o exemplo e um péssimo exemplo. Qual exemplo? Que não é exemplo. Foi negacionista, foi omisso, fez chacota com as famílias e com as pessoas, imitando, não só uma vez, ou mais de uma vez, pessoas sem ar e agiu de forma muito morosa, muito lenta na compra de vacinas. Inclusive, o pessoal da vacina e tem isso na CPI da COVID-19, uma das empresas que estava ali para vender as vacinas, disse que a enrolação em se comprar as vacinas foi porque estavam querendo propina, um real na compra de cada vacina. Isso está na mão de quem, Andréia? Do que você está falando? Eu estou falando de tudo aquilo que está ali em objeto de investigação e que está no gabinete da ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que quem vai assumir dia 22 de fevereiro vai ser quem? Flávio Dino. É uma das situações que Flávio Dino vai ter que enfrentar, viu? Essa situação da pandemia em que se pede o indiciamento de Bolsonaro por nove crimes, só a questão da pandemia. Fora as outras situações, como das joias, falsificação do cartão de vacina, interferência na Polícia Federal, a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, as barras de ouro do Ministério do MEC, inclusive o ministro, o ex-ministro do MEC envolvido em toda essa situação só foi liberado há pouco tempo e responde a esse processo, em que está envolvido pastores, algumas prefeituras, alguns prefeitos, em que havia propinagem com barra de ouro ali usando o Ministério da Educação em toda essa situação e Bolsonaro também está no bolso de toda essa situação, viu? Então, infelizmente, meu querido, minha querida, nós tivemos um desgoverno muito grande, muito grande, mas, felizmente, existe a justiça. É morosa? É, mas nós chegaremos a uma resolução de tudo isso e o ano de 2024 será muito importante, até porque Augusto Aras, o ex-procurador-geral da República, Lindoro Araújo, que ficou conhecido e que ficarão na história do Ministério Público Federal, como os engavetadores, deixaram Bolsonaro fazer tudo o que fez e aprontar tudo o que aprontou sem ser chamada a sua responsabilidade em nenhum momento. Logo, se tornou essa coisa grande, essa coisa sem controle que desembocou no 8 de janeiro, em que, com certeza, será um dos inquéritos policiais que se tornará em processo criminal em que Bolsonaro será o cabeça, como autor intelectual dessa situação. Não é? Até porque, segundo Mauro Cite, quem barrou Bolsonaro, você lembra? Quem barrou Bolsonaro no golpe foi o general Freire Gomes, que disse em uma reunião para ele mudar de assunto, para ele não falar sobre mais, mais sobre a questão de golpe, senão ele ia ter que prender ele, o presidente. O coronel disse que ia prender o presidente Bolsonaro, se ele continuasse com a conversa de tentativa de golpe. Isso, tudo delatado pelo ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o coronel Mauro Cite. E isso, meu querido, é só um tico-tico assim, que a gente sabe, fora tudo aquilo que a Polícia Federal sabe. Mas uma situação que eu entendo que será um divisor de águas também em toda essa investigação em relação à responsabilização dos atos de Bolsonaro que encorrerão em crime, é isso aqui. Os celulares de Frederico Vasseff. A Polícia Federal apreendeu, através de busca e apreensão, quatro celulares de Frederico Vasseff. E a busca e apreensão de Frederico Vasseff perdurou por quatro dias, porque a Polícia Federal não conseguia encontrá-lo e nem os seus celulares, até que conseguiu prender dois celulares com ele, apreender, no restaurante que ele estava, e um outro celular no seu apartamento, e um outro celular escondido dentro de um carro sem placa estacionado numa vaga de idoso e o celular lá dentro. E Frederico Vasseff conseguiu parar a Polícia Federal durante alguns meses em relação à investigação e toda essa situação desses celulares, porque ele usou a sua prerrogativa enquanto advogado para que a polícia não tivesse o direito de vasculhar os seus celulares sem a presença de um representante da OAB e o representante da OAB só conseguiu estar presente quando, André? Você não vai acreditar. Em agosto foi apreendido os celulares de Frederico Vasseff. Frederico Vasseff não deu a senha de nenhum deles. Primeiro obstáculo, a Polícia Federal teve que quebrar as senhas para conseguir entrar. Conseguiu. Quando conseguiu, começou a tirar as informações mais de um tera de áudios, vídeos e documentos nos celulares de Frederico Vasseff. E tinha um celular que esse que era o mais escondido que dizem que era para contato direto com o Bolsonaro e a família de Bolsonaro. E a Polícia Federal então só começou a perícia de fato e de verdade por causa desse embaraço ou obstáculo colocado pela OAB e é uma prerrogativa dele enquanto advogado de Frederico Vasseff só em outubro. Só em outubro. E eu acredito que está sendo concluído agora toda a perícia dos celulares de Frederico Vasseff que tinha mais de um tera de documentos, vídeos, áudios, etc. Por isso que eu digo meu querido meu querido se tem alguém que está em pânico hoje é Bolsonaro e quem deve e que agiu junto com ele porque estamos em recesso estamos em recesso judicial recesso parlamentar etc. e tal e tudo vai voltar no final de janeiro para início de fevereiro e Paulo Gonet que substituiu Augusto Aras o passador de pano que em fins o Ministério Público Federal ficou livre dele não é? Paulo Gonet segundo informações já pegou os inquéritos e já está estudando todos para saber se de fato de verdade tem os indícios probatórios necessários para abertura dos processos criminais pertinentes e o pedido de diligências que caso ele venha entender ser necessário tome como por exemplo a busca e apreensão quebra de sigilos e pedido de prisão preventiva entende? Então início de fevereiro vai ter gente desesperada morrendo de medo do toque 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 de quem André? Da Polícia Federal porque não terá mais a blindagem de Augusto Aras não terá terá um novo Procurador-Geral da República que inclusive vou dar a minha opinião particular você vai especular André? Não eu vou dar a minha opinião particular e olha aqui não adianta chorar não adianta chorar minha opinião particular Paulo Gonê que é o novo Procurador-Geral da República que entrou no lugar de Augusto Aras um engavetador eu acredito que ele esteja alinhado com os ministros do Supremo Tribunal Federal especialmente alinhado com o ministro Alexandre de Moraes o que significa dizer isso André? Estar alinhado pelo amor de Deus significa dizer que Paulo Gonê quer a justiça quer que haja a reprimenda estatal para os atos e fatos que forem de fato e de verdade ensejados como condutas típicas ou seja crimes até para que haja o caráter pedagógico especialmente para todos os golpistas porque se não houver essa atividade judicante de forma especializada no sentido de se fazer justiça em relação aos golpistas leia-se especialmente em relação aos financiadores aos líderes religiosos e aos cabeças deputados senadores e ex-presidentes responsáveis eles voltarão e voltarão mais organizados e mais violentos para uma nova tentativa de golpe porque não dá nada se a justiça não der a resposta estatal necessária vão aprontar de novo e infelizmente eles terão nas mãos um grupo de massa de manobra que ainda são manipulados lamentavelmente aqueles que hoje estão pagando sua pena de 3 a 17 anos o bucha de canhão que foi usado manipulado como um marionete levado para o fronte e hoje tem uns na papuda e outros e outras na colmeia enquanto os mandantes e autores e incitadores de fato e de verdade nesse momento devem estar tomando a sua Heineken e comendo a sua picanha de 39,90 que papai Lula organizou entende? então meu querido a justiça virá e o cenário mudou e para além disso eu não posso deixar de comentar Flávio Dino Flávio Dino é uma pessoa extremamente capacitada e altamente compromissada com a democracia e com a defesa do respeito à Constituição Federal já o era antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal ele assume a postura de guardião da Constituição Federal logo ele também vai contribuir e acredito que esteja alinhado com Alexandre de Moraes e Paulo Gonê junto nessa cena logo a decisão já está tomada qual decisão Andréia haverá a reparação à Constituição Federal nós tivemos um presidente da República golpista que propagou o golpismo desde antes mesmo de ser eleito e ele é o grande responsável o maior responsável responsável e vai pagar por esse crime e pelos outros crimes tudo está andando e caminhando para esse fim e nós sempre falamos aqui não é não é vingança nós não precisamos de vingança vingança é coisa de bárbaro não é é coisa de gente não civilizada não urbanizada não é nós queremos reparação e é o que a justiça na questão da pandemia na questão do do joia é na questão do cartão de vacina na questão do ato do dia 8 de janeiro inclusive o governo vai fazer um grande evento no dia 8 de janeiro é Andréia agora ratificando confirmando que a democracia venceu a democracia venceu e mais do que isso a democracia hoje está mais forte e mais preparada para lidar com golpistas com certeza entende e muitas pessoas dentro desse ambiente de golpismo eu eu vou falar de mim eu percebi vários movimentos em que eu posso dizer para você exemplo de 100 golpistas vamos colocar 100 golpistas 90 são manipulados são marionetes são usados e manipulados são aqueles não é tocados os outros 10 desses outros 10 que sobrou dos 100 são os cabeças desses cabeças seis são líderes religiosos que não estão preocupados em pregar o cristianismo e que fazem do púlpito de adoração palanquete de politicagem da mais rasteira porque tem algum interesse político e de tomar lá da cá são os mercenários da fé os outros quatro dos 10 que sobrou são políticos são são desses quatro um é extremista os outros três são oportunistas que vão aproveitar a onda aproveitar se eleger se reeleger e depois tira o seu da reta e volta à política normal é aquele que os extremistas estão achando que estão usando mas na verdade são eles que estão usando os extremistas que usam a galera dos 90 você entendeu meu querido a maioria são oportunistas no meio da liderança e a massa são aqueles manipulados os usados e levados grande parte por mercenários da fé em que o grupo dos 10 está ganhando alguma coisa tem trocas ali e os 90 estão sendo tocados e ganha o que Andréia? Papuda e Colmeia como está acontecendo agora com aqueles que foram presos em decorrência do dia 8 de janeiro entende? e hoje existe todo um sistema de segurança porque tem que ter né gente tem que ter lógico tem que ter só que tem um porém não vai ter besta que vai tentar nada por agora pelo menos não é? e não tentarão mais se houver a reprimenda estatal que eu disse que tem que ter não é? é agora tem gente aí e eu vou falar eu não vou mentir eu não vou mentir eu não vou esconder eu acredito que Tarcísio Freitas vai ser candidato a presidente da república e ele vai usar Bolsonaro só que Bolsonaro vai achar que vai usar ele mas é ele que vai usar Bolsonaro como já usou porque Tarcísio de Freitas não é extremista ele é oportunista e sabe aproveitar as brechas dessa loucura bolsonarista falta de caráter? com certeza mas ele sabe aproveitar e ele vai usar Bolsonaro e Bolsonaro vai achar que ele que vai estar usando Tarcísio é Tarcísio que vai usar Bolsonaro porque Bolsonaro está inelegível e só em 2030 que ele vai poder voltar e depois que tiver tudo acertado tudo se encaixa e Bolsonaro vai ficando isolado a cada dia mais enquanto Bolsonaro tiver o capital político ele será usado e Bolsonaro acha que ele que usa não hoje não hoje não é mais assim é Bolsonaro que é usado e até em decorrência disso eu acho que tem os preços por detrás sabe das maracutaia você acha que Bolsonaro não vai vender o capital político dele agora em 2026 vai e ele vai apoiar de graça que dia que Bolsonaro apoiou alguém de graça nem o pobre coitado lascado está lá na papuda lá e na colmeia Bolsonaro teve coragem de ir lá pôs o povo lá e abandonou o povo e tem povo ainda que apoia Bolsonaro aí não tem jeito não aí aí é só chorando mesmo porque aí não tem jeito não viu mas gente deixa eu falar uma coisa de vocês enquanto eles estão nessa loucura o Brasil está avançando e que bom porque Lula tem que dar essa resposta à sociedade para acabar de vez com o bolsonarismo e os três representantes maiores da extrema direita hoje na América do Sul e um pouquinho da América do Norte um tantão Donald Trump vai para a cadeia Bolsonaro vai para a cadeia e Milley vai sair do cargo de presidente Milley não dura um ano e se brincar a depender do que ele fizer na presidência vai para o Chilindró também e por que Andréa? Porque a democracia não leva desaforo e a democracia não tolera ditadores vinhos patéticos e ridículos como os três entendeu? É simples assim e nós vamos ver juntos e eu vou estar aqui para mostrar para falar para comentar e você que é resistência junto comigo curte e compartilha não é? Só para encerrar aqui vamos ver de novo porque tem gente que chegou agora então vamos ver de novo aqui para encerrar vamos ver juntos vai lá Cortou 60% da farmácia popular cortou 95% da habitação cortou 45% do tratamento de câncer a quarta maior inflação do mundo salário mínimo sem reajuste real em quatro anos deu o menor reajuste do salário seis reais em 2020 colocou o Brasil no mapa da fome corrupção o caso de barras de ouro do MEC 51 imóveis compro com dinheiro vivo corrupção na compra de viagras pelas forças armadas facilitou a compra de armas pelo tráfico 100 anos de sigilo facilitou o desmatamento na Amazônia sucateou o Ibama e debochou de vítimas da Covid-19 o que mais vai ter só que vai ser na papoda porque não volta para a política mas não vai trabalhar como cabo eleitoral enquanto tem capital político mas no poder meu querido Deus nos deu o livramento e não volta não 2030 já vai estar no Chilindró e a pessoa quando é condenada é presa é considerada inelegível e perde os seus direitos políticos também viu aí o gado morre né aí não aí eles ficam com raiva de mim mas a gente não vai mentir a gente não vai mentir é verdade se a pessoa é presa ela perde o tem de os direitos políticos suspensos e é a inelegibilidade é uma consequência entendeu então vamos aguardar cenas do próximo capítulo que tudo já está decidido e a decisão maior é a justiça será feita 2024 é o ano da olheita você querendo ou não gostando ou não Bolsonaro vai para a cadeia isso é justiça meu querido curte a live compartilha para que o YouTube possa indicar para mais pessoas tá bom nós somos o que resistência o que que eu comentaria eu colocaria assim ó deixa eu pensar eu falei tanta coisa eu nem sei o que que eu falaria é é mas você sabe depois que eu falei tudo agora você que vai falar eu mais não você que falei dê seu comentário que ele é importante eu não abro mão do seu comentário tá bom curte compartilha até amanhã se Deus quiser nós somos resistência quem gosta fica quem não gosta já foi embora e ó ó ó mimimi não não mas tá tudo bem tá tudo bem tá bom beijo no seu coração até a próxima live tchau tchau